Música 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 Amém. 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 E aí Não, não, não. Tem muito tempo quando escutei aqui Hayes querendo que o senhor pra dizer então Minha moira dita Apenas Sabri Eu Sabri Apenas Apenas O meu court Tu floor Apenas ou��고 Nós fazemos nós A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, eles podem fazer isso. Então, eles concluem. Eles estão falando que eles foram desagradáveis, e eles foram desagradáveis, e eles estão desagradáveis. Então, eles não podem me dar para vocês. Eles estão falando. Música 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 Música